Sabe aquela história que na vida podemos ser pessoas leais e boas ao nosso lado? Então, ela é verdadeira, mas não é válida a pena para pessoas, como também para animais. Os animais são totalmente leais aos seus criadores e estão sempre provando que se eles estiverem do nosso lado, teremos alguém para confiar e que irá nos proteger. E é isso que você verá neste vídeo. Desde uma serpente que está decidida em proteger um bebê até um leão protegendo seu criador a qualquer custo. São animais leais que protegem os seus donos de qualquer situação. Veja, você irá se emocionar. Ah, e não se esqueça de fazer parte da melhor comunidade de curiosos da internet. Para isso, basta se inscrever no canal agora e deixar um like neste vídeo. Vamos começar. Esse cãozinho aqui viralizou na internet ao proteger a sua dona. Veja que lindo. A mãe tenta brigar com a criança, mas o cão mostra que vai protegê-la de toda forma. Esse cão aqui deixou todo mundo na internet impressionado. Veja que ele está realmente disposto a salvar uma criança de um afogamento. E é isso que ele faz. Ele pega o menino e nada com ele até a margem do rio. Provavelmente, isso pode ter sido um teste que a família fez e a criança não estava de fato correndo riscos. Mas a ação do cachorro ao querer salvar ele foi realmente linda. Esse aqui é outro vídeo que mostra o quanto os cães são leais a seus donos. São verdadeiros amigos. Veja que este homem mostra que está se afogando. E o animal não pensa duas vezes e pula no rio para salvar o homem. Este vídeo aqui é para se emocionar e mais uma vez prova que neste mundo não estamos sozinhos. Porque temos animais conosco. Veja que o animal continua querendo defender o seu dono até quando ele está recebendo atendimento do Samu. Algumas pessoas precisam até segurar o cachorro para que o atendimento fosse concluído. Já ouviu aquela frase que amigo de verdade não te abandona? Pois ela é real e vou te provar agora. A lealdade e o amor desse cachorro pelo seu dono é capaz de comover qualquer pessoa. Veja que o animal correu atrás da ambulância onde estava seu dono praticamente o trajeto inteiro até o hospital. Porque não queria deixá-lo sozinho. Os bombeiros ao ver isso sentiram dó e se comoveram com a situação. Que até deixaram o cãozinho entrar na ambulância e ir com eles até o local. No hospital, o animal permaneceu do lado da maca onde estava seu dono e não deixou com que ele ficasse sozinho em nenhum momento. Não temos informações de onde veio esse vídeo e o que realmente pode ter acontecido. Mas este mundo é realmente capaz de nos surpreender em todos os sentidos. Veja que uma cobra, aparentemente uma narja, parecia bem decidida em proteger uma criança. Perceba que o bebê está deitado em cima dela e as serpentes têm posição de ataque em toda a gravação. E mesmo assim, não mostra interesse em machucar a criança e sim protegê-lo. Pelo visto, a cobra quer defender o bebê de alguma coisa. Ninguém espera uma ação assim vindo de uma narja, né? De uma cobra, vamos para um leão. Na seleção de hoje, podemos perceber que os animais mais incomuns também protegem quem eles amam. Veja que este leão está disposto a proteger o seu dono de qualquer incômodo que ele aparenta ter. Esse vídeo aqui é impressionante. Não sabemos exatamente onde aconteceu, mas parece que o dono desse cachorro finge um desmaio para ver a reação que o animal teria. E veja que ele realmente tenta socorrer o seu dono. Ele vai até a moça para pedir uma suposta ajuda e quando percebe que ela não vai fazer nada, ele pega algo no chão e vai até o homem, tentando dar um pouco de ar para o seu dono. Impressionante, né? A inteligência dele. De pensar que se fizesse ar, ele poderia se recuperar. Se você pensou que os gatinhos não estariam na seleção de hoje, tenho novidades. É impossível não colocá-los aqui. Eles já se provaram ser animais super protetores, como este aqui. Veja que lindo. Ele está cuidando do bebê enquanto ele dorme, mostrando que vai estar ali para qualquer situação que possa acontecer. Outro momento que o gato mostra ser super protetor é esse aqui. Veja que a mãe e o filho estão brincando, fingindo uma suposta discussão para ver a reação do felino. E eles não esperavam outra ação. Veja que o animal tenta proteger a criança e até morde o braço da moça. Os cães também não ficam para trás e mostram serem ótimos babás. Veja que o pai do bebê finge tentar bater na criança para ver a reação do animal. E não era outra. Assim que o cão percebe que está vendo, ele vai defender a criança. Esse vídeo já emocionou muita gente. Tenho certeza que irá te emocionar também. Este homem que está caído ao chão se chama Fernando. Ele sofreu um acidente na rua e o seu cão guia não deixou o homem sozinho em nenhum momento. Permaneceu do lado do dono até ele ser socorrido. Veja que ela se deita do lado dele e mostra que o homem está protegido. Ela já foi direto colocando a pata embaixo da minha cabeça para não bater a cabeça, mas não teve jeito. E aí eu caí e ela ficou em cima de mim com a cabeça. E não deixava ninguém colocar a mão em cima de mim. Felizmente o rapaz está bem e com a sua fiel companheira do seu lado. Agora me conta, qual desses momentos aqui que os animais protegeram os seus criadores mais impressionou você? Me conta nos comentários, eu estou curiosa para saber. Até mais!